E ela vai me contar quando... Quando tudo... se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com um bebê? Não sei. Não sei. Não sei. Olha só essa zona. O Aquário... fica logo ao lado da Roda Gigante. Tomara que o Tommy tenha descoberto também. Saco! O jeito vai ser mergulhar aí. Tchau, Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. Tá. Depois de você. Vamos lá. Vem o espectador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tô ouvindo nada. Acabou? É. Acho que sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.